Salve, salve galera do YouTube! Aqui é Stanley Mico com mais um vídeo Mais um vídeo que não é de moto, né? Manobra de moto, mas Mais um vídeo aí que eu tô fazendo Pra vocês aí de construção Da minha casa aqui E... O que eu tenho pra falar pra vocês hoje É que a minha casa A queda d'água é muito fraca, entendeu? Foi construída com um tubo muito fino Aí tipo a pia Quando se for lavar louça, né? É muito fraca a água Mina O chuveiro é fraco também Aí eu tava acessando o YouTube E vi esse material aqui, ó Aí eu vi isso aí lá no YouTube Isso aqui é uma válvula E... E ela dá pressão na água Entendeu? Aí eu vou explicar pra vocês aí Como que eu estou montando ela E... E eu vou fazer um vídeo lá Antes E um depois Tá bom? Vamos ver o que que dá aí Aí galera, ó Vem tudo explicando certinho, ó Você fecha a caixa Tira a boia Aí você encaixa Esse T aqui Que a boia vai na ponta Aqui, entendeu? Essa boia aqui Vai na ponta Do T Aqui embaixo vai receber a mangueira A mangueira que vem no produto E vai lá embaixo pra essa válvula Que vai dar pressão na água Entendeu? Aí tudo certinho Como que é encaixado coisa por coisa Aí galera, ó Eu tenho duas caixas d'água Entendeu? Aí, ó A pressão não é boa Aí o que que eu vou fazer? Eu já tirei a boia aqui, ó E já coloquei a na ponta do T aqui Que vai receber aquela mangueira Aqui embaixo Eu vou encaixar lá em cima E eu já pus a boia A... A válvula lá Vou mostrar pra vocês Aí galera, ó Já montei a A válvula ali Certo? Já Já pus o NIP que vem Encaixei o T da válvula E a mangueira aqui Então só falta Aí eu pus um NIP aqui Falta eu encaixar aqui agora Certo? Aí já vai estar funcionando E eu pôr a mangueira aqui embaixo Eu já vou ligar pra vocês verem Antes eu só vou explicar Como funciona essa... Essa... Essa válvula Aqui, ó Quando a água vem daqui Vai passar na mangueira Vai direto lá pra casa Vai com pressão Aí vamos supor Ah, acabou a água da rua Porque não vai... A água não... A água não vai passar pela caixa Ela vai passar pela mangueira Vai direto pra casa Com a pressão da rua Aí vocês falam Ah, mas vai acabar A água da rua Acabou a água da casa Aí quando acabar Essa válvula é acionada Entendeu? Que não vai ter a pressão A válvula é acionada Daí... Essa água da caixa Vai pra casa Aí vai ficar sem pressão Entendeu? Mas só pelo momento Que não tiver água na rua É isso aí, galera Viver e aprendendo Vamos ver se vai ficar bom aí Vou fazer um vídeo pra vocês De tudo Vou lá embaixo Fecho o registro Vou lá Ligo a água da casa Pra vocês verem a queda d'água Como que é Depois eu vou e ligo O registro lá fora E aciono A mangueira Que aí vai ser direto Aqui Vamos ver como vai ser a queda Galera Fiz a instalação Né? Tudo aqui Igual eu falei O NIP O T que vem Essa pecinha aqui Reduz pra cá Igual eu falo pra vocês Eu não sou pedreiro Nunca fui na minha vida E... Estamos pelejando aqui Estou pelejando a minha casa Então... Então é isso Não sou profissional no assunto Apenas ver no YouTube Vou fazer um teste Se ficar bom Tá o vídeo aqui Pra quem Às vezes tem medo Quer chamar um bombeiro Quer chamar uma pessoa Especialista pra fazer Mas... Tem certas coisas Na casa da gente Na vida Que a gente tem que procurar Tentar fazer Aí deixa eu falar pra vocês A água vem da rua Certo? Vem da rua aqui Pum Vem Ela... Ela cairia aqui Certo? Pra caixa E da caixa lá Distribuiria pra casa Que vem aqui Pum Vai pra casa Certo? Aí o que que acontece Agora ela vai vir aqui E vai cair um pouco Na caixa E vai vir pra cá A pressão Entendeu? Porque tá sem água aqui Mas quando tiver com água Aqui vai tá acionado Então aqui não vai sair água Só vai sair água aqui Aí vai direto pra casa Entendeu? A pressão Aí deixa eu falar pra vocês Aí vai fazer o... Vai girar no cano aqui Vai pra lá Aí tá no cheio aqui Não vai sair água da rua pra cá A água vindo Acabou a água da rua É acionada a válvula Aí a válvula puxa a água Da caixa Então vamos lá ver o que deu Bom galera Então Estou aqui dentro da minha casa Vou fazer o vídeo pra vocês agora Sem corte É isso aí Vamos lá ver o que que dá Galera Aí a forciação aí Ó Essa é a pressão da caixa Certo? Vocês veem que é uma pressão fraca, né? Olha aí Já tá no máximo Água quente, água fria Já tá no máximo, ó Certo? Vamos aqui pra cozinha agora Liga na bagunça não É que... Aqui ó Esse jato tem pressão Mas olha esse Entendeu? Tá vendo isso? Aí me diz, né? Como que vai tirar a sujeira Né? A sujeira tá saindo Olha na ponta da colher, ó Esse jato ainda dá uma melhorada Agora Então galera Agora pra ver se deu certo Porque esse teste que eu fiz Eu fiz agora Mas eu fechei o registro, certo? Aí vai acionar a água da caixa Agora eu vou abrir o registro aqui, ó Nem abri muito, hein? Vamos ver o que que vai dar Só de eu abrir o registro da rua Aí galera, ó Vamos ver? Olha aí Chega a cair até pra fora Tchê Viu? Aí, ó Vamos ver lá na cozinha? Lá na cozinha Olha O jato fraco Olha o forte Vamos ver? Olha Então galera Como eu disse É isso aí Não foi mais um vídeo De manobras de moto Mas foi mais um vídeo aí Pra incentivar quem Quem mora na sua casa própria Aí Ou paga aluguel Ou Mora com a sua sogra Mora com seus pais Se tiver alguma coisa pra fazer Acesse o YouTube Coloca lá o que você quer Que Tem novidade Tem Tudo explicando Tudo certinho É só Basta vocês Querer É isso aí galera Obrigadão por todo mundo aí Que me segue Que me acompanha Nas redes sociais aí E é isso aí Deixa eu pôr o chapéu mexicano aqui Pra me subir lá em cima E Muito obrigado A todo mundo aí Que me segue Que me acompanha E Valeu galera Galera Agora vamos ver como que Tá funcionando aqui Dentro da caixa Olha lá Aí galera Ó Entendeu Não estou usando a água Lá em casa A água tá enchendo aqui Ó Normal Se parar aqui ó Encheu a boia Parou Entendeu É isso aí Então como vocês viram Tá mais que testado Por quê Quando eu Quando eu abri O registro Na rua Isso aqui passou direto E foi pra casa Certo Quando eu fechei o registro Isso aqui passou Aqui Aí ficou fechado Aí ficou vindo só a água daqui Então Querendo ou não Funcionou Porque Não teria Acabado a água Tá boa né